Olá meus amigos, boa noite Estou aqui preparando uma janta para mim E a janta, vou falar para vocês aqui Abacate Olha a delícia Cortei agora nesse momento Agora aqui é o açúcar Vou colocar aqui dentro do abacate E aqui é farinha de pulbo Vou colocar aqui dentro do abacate Aqui Aqui vocês podem se falar que é uma janta rápida De se fazer Abacate com farinha de pulbo e açúcar Olha aí Está vendo aí? Olha o tanto de farinha dentro aí Está vendo aí? Penso numa janta top Olha aí Olha aí gente Olha Está vendo? Abacate com farinha de pulbo Ó Pensa num trem bom, viu? Depois você faz na sua casa aí Corta o abacate Bota açúcar Bota açúcar Se quiser botar açúcar Ou quiser botar a rapa de Rapadura, né? Rapadura também é muito bom E a farinha de pulbo aqui, ó Dentro Ó Olha aí Está vendo? Pensa num trem bom Como que o abacate é grande O abacate é grande Eu só vou aguentar uma banda A outra A outra está aqui inteirinho Está vendo? Olha Olha essa abacate Está vendo? Top, né? Carre Não tem carre, viu? Pronto, meus amigos Ó Acabou Açúcar E farinha de pulbo Coisa mais fácil que tem Para se preparar uma janta rápido Cortou o abacate Colocou a açúcar por cima E a farinha dentro Aí, ó Venha Você está entendendo? Rápido demais Ok? Então, se você gostou Dessa janta Essa janta maravilhosa Inscreve no canal Deixa teu like Aperta o sininho E compartilha os vídeos Deixa teu comentário aí O que foi que você achou Dessa janta Beleza? Então, fui Um abraço Com Deus Tchau 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 Tchau